Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Tá de volta o quadro que todos vocês se amarram Todo mundo já tava pedindo pra mim desde dezembro E como prometido, tá rolando iniciozinho de fevereiro Caiu o pagamento de todo mundo, todo mundo tava precisando de tênis novo Eu montei uma lista maneiríssima pra vocês Com várias promoções Pro model, tênis que é lançamento Cano alto, cano baixo Tênis de couro, tênis de camurça, tênis nacional, tênis gringo Tem alguns tênis que são veteranos nessa lista E lógico, tem tênis também que tá entrando pela primeira vez No tênis de skate bom e barato E rapaziada, eu quero pedir um favor pra vocês Que vai fortalecer muito o canal E que eu não costumo ficar muito batendo nessa tecla Que é o de interagir com o vídeo Compartilhar o vídeo, comentar, dar like E mais importante ainda, se inscrever, ativar as notificações Porque eu tô vendo que o YouTube não tá entregando os vídeos Da forma que entregava antes Tá muito mais difícil pro meu vídeo chegar pra galera Geralmente aí um vídeo que chegava a mil views Tá chegando a 500 Um vídeo que chegava a 300 Tá lutando ali pra chegar em 200 views O YouTube tá dificultando a vida de todo mundo que cria conteúdo Galera, eu também quero agradecer Porque a gente tá passando de 2.900 inscritos hoje Isso é muito maneiro mesmo É muito gratificante A meta do canal esse ano é chegar a 5.000 inscritos Esse ano eu quero tá fazendo uma parada maior ainda Eu tô vendo que tem como a gente chegar nesse número E que vocês estão representando sempre Só o YouTube que tá dificultando um pouquinho a minha vida Mas vamos lá Começando a nossa lista aqui Esse tênis ele apareceu uma vez só Eu achei ele ainda num precinho, rapaziada De 500 reais por 299 Ou seja, 40% de desconto Promoda do Taishal O primeiro promoda dele, na verdade, pela Adidas Esse tênis é muito maneiro Até tem mó galera que fica me perguntando Qual tênis mid eu recomendo Qual tênis high eu recomendo Esse aqui é um mid muito brabo Tem todos os tamanhos que a Adidas faz nesse tênis disponível Pode ser que tenha pouco de cada um Até se for a sua primeira compra no site da Adidas Você faz o cadastro e você ganha um cupom de 15% de desconto E aí um tênis que era 500 reais Você vai tá pegando ele com 40% Vai tá usando mais 15% E aí vai desenrolar pra 250, 250 e poucos reais Com frete grátis Você tá levando um tênis que é promoda Que tem uma qualidade sensacional no acabamento Que é um couro bom Que ele tem uma palmilha também muito confortável Cadarço recuado E aquela parada né Às vezes você compra um tênis desse que é mais diferenciado Você usa pro dia a dia primeiro Depois você põe ele na lixa Que eu sei que tem muita gente que faz isso Tem muita gente também que compra o tênis e já gosta de pôr ele na lixa Assim que tira da caixa Que é uma coisa que eu também gosto de fazer A Adidas tá com muita promoção de tênis de skate Até o próximo da lista também É um pouco atípico A gente ia começar assim Mas ele é a Adidas também, rapaziada E ele é o Adidas Buzinich Vintage Esse daqui eu até fiquei intrigado quando eu vi na primeira vez Porque eu não entendi o sentido desse vintage no nome Eu até botei foto de um com o outro Comparei, comparei essa imagem com o meu Buzinich E eu vi que na verdade o meu é o desenho original Que é de 2009 E esse daqui ele é uma versão nova Mas o que eles fizeram foi Eles diminuíram todo o painel lateral Pra deixar o tênis mais baixinho Mais certo no pé E tem uma rapaziada né Principalmente a rapaziada que gosta de andar de tênis da Adidas Gosta de sentir muito bem o skate Pra fazer manobra mais técnica Tem uma proposta muito interessante Ele era 500 reais Tá por 2,99 A grade dele que tá um pouco mais quebrada Tá rapaziada 37 ao 39 Depois 42 e 43 Essa cola ruim dele é muito bonita Mesmo que eu geralmente use um limite aqui De 250 reais nessa lista Eu tive que dar uma subida nisso Senão eu ia limitar muito esse quadro Que a maioria dos tênis de skate Que são bons hoje Passam desse valor aí Mas mesmo assim isso não significa que eu vou estar colocando tênis de 300 reais toda hora aqui É quando realmente vale a pena Você ter aqui um tênis de 500 reais por 300 Não é uma coisa que aparece todo dia E se ele é 500 reais ele tem um diferencial pra isso Eu coloquei como sempre aqui na descrição O link de todos os tênis que eu falo E eu acho legal que a DS Skate Shop Eles põem no site deles ali Por modelo organizado E se você quiser ver um modelo específico Você clica e ele tira todas as cores Esse caso aqui como tem algumas tabelas diferentes Algumas questões de materiais diferentes dos tênis Tem preços diferentes também Aqui você vai achar o Montreal De 199 até 275 reais Eu pessoalmente acho 275 reais até um pouco elevado pra esse tênis Mas aí também que entra a questão Você pode escolher Tem uma dezena de cores A numeração dele vai do 34 até o 44 Ele é um modelo bem interessante da Roxy também Porque ele é um pouco mais gordinho no pé Mas não é muito A sola dele é uma sola caixa mais fininha Ele lembra bem uma sola vulcanizada E rapaziada Só se for a primeira vez que você tá aqui no canal Que você não vai saber Mas eu tenho um cupom de desconto No site da DS Skate Shop E é a Zumbi10 Você pode colocar lá Pode escolher o que você quiser no site Coloca na hora de fechar sua compra A Zumbi10 você vai ter 10% de desconto Um tênis desse que ele é 200 reais vai sair 180 Então o que é 220 vai sair 190 E por aí vai Fora que a DS também tá fazendo frete fixo Pro Brasil todo de 9,90 Às vezes eu também recebo comentário Recebo mensagem da rapaziada que mora no Nordeste No Norte Falando que pô Assiste o vídeo Mas acha que não vale a pena Porque aí vai ver o frete Vai dar 60 reais 70 reais É só olhar nas lojas certas Tô passando essa visão pra vocês Porque é a boa Agora no início do vídeo Eu falei também dos veteranos desse quadro Esse daqui cara Desde o primeiro quadro que eu fiz desse Lá na Black Friday Acho que de 2019 Ele aparece na maioria das listas E a Freedom Fog não sobe o preço dele Eu só acho estranho porque eles também nunca tem reposição de estoque Parece que quando acabar isso vai acabar a marca Mas aproveitem Esse tênis aqui Ele é a repaginação de um modelo dos anos 2000 da Freedom Fog Que é o Destroyer Até por isso que o nome dele é Destroyer 2 Construiu-se a versão um pouco mais slim Eu acho ele muito bom no pé Eu acho bonito Confortável É resistente Vou até deixar o review dele aqui completo A grade dele que é bem furada Você vai sair do 38 até o 43 Dependendo da cor Algumas cores só vai ter uma numeração ou duas E o próximo tênis aqui da lista É um que eu não esperava estar colocando aqui Por vários motivos Um deles é a que eu tenho estado com uma pequena implicância Com a Nike nos últimos tempos Porque eles só disparam os preços Disparam Os tênis que eram 200 reais custam 400 Os que eram 600 estão custando 1000 Eu acho isso insano Porque nenhuma outra marca grande está fazendo isso E cara, eu acho que não justifica mesmo com o hype E todo o lancezinho Que eu acho besta, né? TikTok e coisa assim Está influenciando tanto no preço desses tênis Esse daqui é o Nike Force 58 Eu achei bem interessante por alguns motivos E achei um pouco exagerado o preço dele por outros Ele é para ser uma versão mais barata do Dunk Que é uma coisa muito válida Muito boa Porque o Dunk Ele tem sido lançado por meio de rifa Por causa do resale Tem toda essa mecânica E toda essa burocracia Para você acessar o tênis O Force 58 normalmente custa 450 Então ainda é um tênis caro Não tem como eu falar Que a versão mais barata do Dunk É realmente um tênis barato E não tem nenhum tênis mais barato que esse Na minha concepção, cara Um tênis de 450 reais Ele tem que ser muito mais completo Entretanto, aí a 300 reais Ele bate de frente com vários outros tênis do mercado Que estão nesse mesmo valor Então, rapaziada que gosta de andar de skate no XSB Que é um tênis um pouco mais parecido com o Dunk Do 37 até o 46 Não é 43 que eu falei Eu falei 46 Frete grátis E numa colorway boa Que é o preto com branco Voltando para os veteranos do quadro Está aqui o Eits da Kicks Esse tênis, eu pessoalmente acho Que é o maior custo-benefício da linha inteira da Kicks Porque está exatamente no que é que se propõe a fazer Tênis baratinho para você pôr na lixa Usar sem pena Até moer E aí beleza Se você quiser comprar outro De dois anos para cá Onde vários tênis aumentaram bem de preço Ele aumentou 10 reais só Você tem aí Um toe cap de camurça Você tem uma sola caixa boa Um cabedal todo de couro sintético É um tênis de uma construção simples Mas ele funciona muito bem E você pode usar o cupom Zumbi10 Para pagar menos de 200 reais nele Só 9,90 de frete Então é uma pegada que eu estou vendo também Cada vez mais as pessoas se rendendo Que são os tênis mais cheinhos Mais gordinhos Que eu acho muito maneiro de ver na pista Esse daqui ainda não é veterano Mas já virou um local do quadro Que é o Hertz da Tesla Inclusive rapaziada Estou com o meu aqui Vocês estão pedindo o vídeo dele na lixa Eu ia fazer um Primeiras Impressões Mas resolvi que eu quero fazer um pós-skate Só preciso de mais tempo também Para andar de skate E parar de chover Também fiz unboxing aqui no canal Vou deixar aqui no card Que aí eu vou falar todos os detalhes Ele sai a 259 Mas você tem o cupom de desconto Zumbi10 Ele sai a 233 reais Mais um Rocks na lista Dessa vez o Puff Eu gostei muito dele Desde as fotos conceito Que eu vi a Rocks lançando Porque eles tem acertado aí Uma sequência de tênis Eles tem desenvolvido muito material bom E lógico Nessa tendência toda dos anos 2000 Eles não iam ficar para trás Me surpreendeu Porque eu achei que a Rocks Você ia colocar na faixa do DLC 2 Eu ia botar tipo uns 330 350 reais Mas não Ele é 299 Você também com cupom Zumbi10 Pode pegar ele por 270 Ele me lembra muito Alguns modelos clássicos Até da Vans Lembra bastante o primeiro Para a moda do Geoff Rowley E porra Eu acho esse tênis do Geoff Rowley Também sensacional Tem até na minha coleção também Esse daqui é o que eu quero Estar pegando futuramente E fazendo vídeo para vocês Tanto de primeiras impressões Quanto ele na lixa Então porra Mais um motivo Para vocês ficarem ligados no canal E depois dessa sequência aí Só de tênis mais cheinho Mais gordinho Vamos voltar aqui um pouco Para a galera que gosta dos Slim Lakaia Sheffield Eu até achei engraçado Outro dia Quando eu recebi um comentário De um inscrito falando que Era para eu falar Mais de marcas desconhecidas Como a Lakaia Cara para mim É bizarro Porque a Lakaia está aí Há mil anos É uma das maiores marcas do skate Mas eles sumiram do Brasil Há uns anos atrás E tem um programa Que é bem fraco no Brasil Porque se vocês verem A linha deles lá fora É muito modelo É muita coisa diferente Tecnologia Eles são presentes Mas aqui no Brasil Tem alguns modelos Mais Slim Que é realmente A pegada que eles estão aí Faz anos E o Sheffield É um que eu já trouxe aqui Algumas vezes Porque é um modelo Que eu realmente acredito nele Ele é todo de camorça Pouca costura É uma sola Que tem um borde de fio bom Uma palmilha macia Então para você que é técnico Mano Isso é um prato cheio É um tênis perfeito E às vezes cara Você vai ver um tênis Nesse mesmo padrão Um Nike SB vai ser 500 reais Um Vans vai ser 450 Um Adidas também 450 Tanto que você tem uma marca aí Que é Raiz É Core do Skate Tênis no preço cheio É 2,99 Aqui está na promoção A 2,59,90 Mas a CB também tem as parcerias Com alguns canais Como o Skate da BR E o de casa Onde você consegue Mais 10% de desconto Então esse tênis Está em 230 reais O penúltimo modelo Da nossa lista Nunca apareceu aqui no canal É o Ouse Emergente Mas vai rolar o review dele Vai sair esse mês O review do Ouse Emergente Esse tênis cara Eu gostei muito dele De verdade Primeiro a camurça dele Que é de uma qualidade excelente Segundo que ele é uma sola caixa Mas que simula Quase que um Vulk Isso é uma tendência Que está muito grande No mercado hoje E a Ouse acertou em cheio Eu vou fazer o review Vou mostrar mais detalhes dele Porque eu peguei um desse tênis Na loja que eu trabalho Vocês vão estar vendo isso Em breve aqui no canal Assim que sair o vídeo Vai ter o card aqui E para fechar nossa lista hoje Um modelo que você nunca ia imaginar Que ia haver aqui Puma Suede Esse tênis ele não foi desenhado Para skate Muito menos pensado para isso Mas ele foi adotado Pelo skate Desde os anos 80 Por ter um material perfeito Que é uma camurça Que é uma camurça grossíssima De altíssima qualidade E cara Eu achei essa edição aqui Muito style Tem duas colorways diferentes Essa daqui Que é do Lakers E tem a colorway Do New York Knicks É uma edição que eles fizeram Em homenagem Os times da NBA E ele está Num puta desconto Também Porque ele era 400 reais Está 250 Está no precinho De verdade Na colorway do Lakers Tem aí 38, 39, 40 41 e 42 Mas na colorway do Knicks Tem a grade completa Que é do 37 ao 44 Então está valendo Muito a pena Se você quer um tênis Diferenciado Para dar rolé Se você coleciona tênis Isso aqui é uma edição Muito brava Para você ter também Se você quer um tênis Só para pôr na lista Isso é um tênis Que dura muito E 250 reais Num Puma Suede É muito bem pago De verdade Então rapaziada É com esse tênis Totalmente fora da curva Que eu vou encerrando Esse quadro aqui hoje Deem o like Como eu falei Se inscrevam Se você ainda não é inscrito Se inscreva de verdade Ative as notificações E comenta aqui embaixo Qual tênis Que você mais gostou Da lista Qual tênis Que você acha que faltou na lista Que eu também acho muito maneiro Essa troca de ideia E me diz também Até quanto você acha Bom Para pagar Num tênis de skate É isso Muito obrigado por assistir Tamo junto rapaziada